É um marco no desenvolvimento que chegou a esse limite de carros, que na verdade é uma honra para mim também, estar fazendo parte desse símbolo, que é o símbolo para o Estado, e para Pernambuco. Eu acho que é um momento de que o espaço geográfico é o mesmo, mas assim, só faz entrar, entrar em cada vez mais carros. Então tem que sempre estruturar com consciência, fazer o desenvolvimento também de estradas e outras alternativas e vias públicas, para poder realmente conseguir que a gente consiga ter o prazer de dirigir, não ficar só, né? Mas assim, eu acho que é isso, tem que ser repensado aí, acho que outros órgãos fora o DETRAN, que já estão fazendo a sua parte, mas num desenvolvimento como um todo, na infraestrutura da cidade. Sofre o horário de pico, inclusive eu espero até 7 horas da noite para poder sair do meu trabalho, porque senão eu pego o horário de rush, que é um terror. Mas assim, estou procurando novas alternativas, acho que está melhorando e é isso mesmo, tem que sempre estar investindo no que pode ser feito no desenvolvimento do prâncio na cidade. Uma prova de desenvolvimento do Estado. Existe uma preocupação muito grande com relação à mobilidade, mas estamos aí com um novo plano, o governador do Estado junto aos secretários da cidade, Jair Cabral, já apresentaram a semana passada essa nova proposta. Eu acho até que uma proposta muito ousada, porque você tem 3 anos para realizar falhas que vêm de décadas e vamos melhorar. Com certeza a situação do trânsito vai melhorar. Precisamos do apoio dos municípios. E uma coisa importante, nós temos hoje 2 milhões de carros, sendo que essa semana ainda vamos completar 1 milhão só na região metropolitana do Recife, mostra que o desenvolvimento aconteceu, não só na capital, mas também como nos municípios. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência e adotarem novas formas de condução. Se você tem a opção de ir com outra pessoa para o trabalho, vamos viver vivo, vamos ajudar o Estado até que esse plano de mobilidade seja concluído. Obrigado. Obrigado. Obrigado.